e aonde foi que o Everett se escondeu e aonde que ele tá tirando a soneca e aqui não é Verett e fica aí Verett não vou te pegar não e eu quero levar você para o YouTube você é muito espantado Everett e você não deixa a gente fazer um carinho e não deixa a gente chegar perto de você rapaz é preguiçoso que só preguiçoso deve ter caçado a noite inteira né a preguiça que você tá aí e pode dormir tá bom sono